Faltam indicadores oficiais específicos para avaliar as ações do governo de incentivo ao turismo. Outro desafio é medir os reais impactos da atividade na economia. A avaliação é da senadora Lídice da Mata. É uma grande reivindicação do setor turístico do Brasil, que é nós termos a conta satélite, que possa separar todos os indicadores diretamente relacionados com o turismo dos indicadores de serviços, para que nós possamos ter o impacto do turismo na economia brasileira, o seu significado. No relatório aprovado, a senadora faz uma série de recomendações ao Poder Executivo, propõe a capacitação e a contratação de profissionais para o Ministério do Turismo e defende mais autonomia para a Embratur. A relatora sugere ainda mudanças na apresentação de emendas ao orçamento do turismo. Ela explicou que hoje esses recursos são aplicados de forma aleatória e não contribuem para o planejamento do governo destinado ao setor. Preciso categorizar os destinos turísticos brasileiros para buscar atrair emendas que possam ser destinadas a estes lugares. Concentrar a captação naquilo que é prioridade para as ações de turismo. O documento agora será encaminhado para o Ministério do Turismo, para entidades privadas e órgãos públicos ligados ao setor.